E você acha que a questão de você ter entrado nos negócios, eu vi que você já escreveu vários livros, né? Até lá com o pessoal da Editora Gente, eu fui lá conversar com a Rosélia e ela falou não, dá uma olhada aqui no livro do Joel, é muito massa e tal. E você nunca foi escritor, né? E eu sempre digo que eu acho que todo mundo que quiser deixar um legado, né? Você precisa deixar algo aqui escrito, né? Porque a gente vai partir daqui. Uma hora a gente vai para um outro plano. Bruno, você se enxergava como escritor ou aconteceu naturalmente? Como que aconteceu assim? Pô, vou escrever meu primeiro livro. Nunca me enxerguei como escritor. Aliás, eu tinha uma crença muito ruim na escola, tinha notas ruins quando era menino. E eu pensava assim, nossa, para uma pessoa escrever um livro, ela tem que ser muito boa, tem que contribuir com muitas coisas na sociedade, né? A minha vontade de escrever veio porque eu li muito. Eu lia, 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 lia muito, 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 muito mesmo. Mas eu nunca tive uma vontade de escrever. E uma vez eu vi um professor, na época, eu vi uma menina, na verdade, com um papelzinho assim, enrolado no espiralzinho. Eu falei, o que é isso? É o livro do meu professor. Professor de quê? De natação. O professor de natação escreveu, só que não era publicado. Ele falou, escreveu. Escreveu sobre o quê? Escreveu sobre as experiências dele. Eu falei, puxa, eu também tenho umas experiências. Será que eu não posso escrever? Aí aquilo ligou, acendeu na minha cabeça. Só quatro anos depois que eu fiz o meu primeiro livro independente. Eu fiquei escrevendo dez anos independentes, Anão. Caramba! De 2009 até 2019, eu só publiquei independente. Eu escrevia, eu contratava a editora, a gráfica, eu rodava, eu fazia tudo, botava os livros embaixo do braço e ia defender meu futebol. Só em 2019 que eu entrei na editora agente e eu consegui escrever um livro. E ali eu acredito que eu estava pronto. E o livro deu muito certo, dá certo até hoje. É best-seller. Então foi, desde o dia que eu comecei a escrever até o dia que eu fui publicado, foram 13 anos. Caramba, 13 anos. E a pessoa acha que é do nada, né? É. O sucesso vem do nada. A gente sabe que não é bem assim. E eu vejo que você é um cara muito conectado, tem muitas conexões, né? Você falou de ambiente, que para a pessoa ter sucesso ela tem que se colocar em ambientes que favoreçam o sucesso. Você acha que o seu network hoje contribuiu para o Joel de hoje, o Joel empreendedor, o Joel que tem mentoria, tem mastermind, o cara super conectado? Tenho certeza. Certeza. Hoje o meu network vale mais do que a quantidade de dinheiro que eu tenho. Então se eu perder todo o meu dinheiro hoje, aconteceu alguma catástrofe na minha vida, sei lá, perdi meus imóveis, perdi meus bens, perdi minhas empresas, perdi todo o dinheiro, acabou. Minha cabeça, eu falo, pô, pega o meu telefone e fala com a galera que você conhece. E eu vou entrar em contato com o meu networking, que são as pessoas que eu cultivei durante todo esse processo. Eu aprendi isso cedo. Quando eu era moleque, eu entendi o seguinte, eu quero ser o melhor nadador do país. O que eu tenho que fazer? Minha cabeça era simples, era meio óbvio. Eu tenho que treinar e estar com os melhores nadadores do país. Eu quero ser o melhor nadador do mundo. Eu tenho que treinar e estar com os melhores nadadores do mundo. Eu consegui com 16 anos ir para os Estados Unidos, morei lá, treinei lá. E ali, não só saber o que eles faziam, não era só ver o que eles faziam, mas como eles pensavam. O que esse cara opera? Como é a mentalidade dele? O que ele sente? Então essa mentalidade eu trouxe para os negócios. Eu falo, pô, eu moro em Santos. Aqui não tem muita coisa que eu quero. Adoro a minha cidade. Praia, treino, em frente ao mar eu moro. Mas minha cabeça está no planeta Terra. Então eu tenho que conviver com essas pessoas. Agora, o que eu tenho que fazer para conviver com essas pessoas? Eu preciso agregar valor na vida delas. Então a minha cabeça, como que eu posso agregar, 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 agregar? E foi aí que eu entendi. Cara, ensina tudo o que você fez que é valioso. Disciplina, foca o performance para grandes empresários. Que eles vão te absorver. E foi assim que aconteceu. E o livro que você escreveu em 2019 foi com a gente. Você acredita que isso te deu uma visibilidade maior, um branding maior? Você está, por exemplo, nos aeroportos, nas livrarias. Você acha que isso foi um fator crucial para você poder chegar a um próximo nível? Foi importante para caramba, porque é muito comum receber mensagem. Joel, estou te vendo aqui na livraria. Estou te vendo no aeroporto. Estou te vendo na padaria, no supermercado, na farmácia. Então a capacidade de capilarização da editora foi e continua sendo um fator muito importante. Você falou que foi best-seller. Quantos livros você chegou já a vender ao longo dessa sua jornada? Eu acredito que eu já devo estar... Eu não sei exatamente, mas eu devo ter vendido uns 200 mil livros. Uau! É livro, hein? É livro, cara. Que top, meu. Uns 200 mil. E assim, nunca imaginei um troço desse. Eu sempre quis, assim. Ah, seria muito legal. Meu Deus, se eu fosse um cara best-seller. Aí eu descobri. Quanto que precisa ser para ser um best-seller? Os caras, uns 30 mil livros. Aí na minha cabeça eu falei, cara, eu vou trabalhar para vender 30 mil livros na minha carreira. Aí logo no lançamento eu vendi 17. Nossa! E foi muito legal. Com a força, obviamente, da internet. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho